Agora, nós vamos começar com outro padrão, porém começando a partir da corda de número 5. O exemplo ficaria da seguinte forma. Próxima. 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 E a finalização aqui na corda número 2, casa 8. Mais uma vez. É legal que você tem um padrão descendo e outro subindo, certo? Quando eu falo descendo, é das cordas mais agudas. Para, agora, as graves para aguda. Então, do agudo para o grave você está descendo e do grave para o agudo você está subindo. Beleza? Agora veja com o backing track. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.